E aí, galera esperta da matemática, eu tô aqui mais uma vez pra ficar com vocês aqui numa questão. Qual o valor de x, galera? Eu agradeço, claro, primeiramente a Deus e a cada um de vocês aí pelo sucesso aí dos nossos vídeos. Qual o valor de x? Galera, a gente tem explicado o seguinte. O lado direito do sinal de igualdade, o lado esquerdo, tá? E aqui é o centro, aqui é a parte do sinal de igualdade. Esquerdo, direito. Esse menos 2, ele vai ter que sair daqui, né? Então, nós vamos levar ele pro outro lado, né? Vamos deixar o x lá de cá negativo, né? Vamos deixar esse 2, o que não trocou de lado, não troca o sinal. Esse aqui vai trocar a operação, na verdade. Ele vai vir somando, tá? Didaticamente correto seria a mesma coisa. Nós estamos somando aqui mais 2 desse lado e somando mais 2 deste lado. Mais 2 com menos 2, 0, ele desaparece daqui e vem pro outro lado, tá? Menos 2 com mais 2. Aí fica o 2 aqui, tá? Galera, quanto que dá uma dívida de menos 2 com mais 2? Menos 2 cancela com mais 2, não fica nada. A gente coloca aqui, ficou 0. Só que a gente não quer o valor de menos x. Vamos multiplicar toda essa equação aí por menos 1, né? Então, vai ficar x igual a 0. 0, não precisa colocar o sinal, porque não existe menos 0, nem mais 0, né? Então, achamos aqui o valor de 0. x vale 0, tá, galera? Estamos pedindo aí a todos que participem aí do nosso grupo do Facebook. Nós criamos um grupo lá no Facebook chamado Matemática Boa. Entre lá no Facebook, o grupo, digita Matemática Boa. Pede pra participar do grupo, nós vamos estar liberando, tá? Lá já tem pessoas que estão pedindo pra gente resolver questões no grupo. É um jeito aí diferente aí de também você estar recebendo as nossas ajudas, tá, galera? A próxima questão nossa do vídeo, o próximo vídeo nós vamos fazer é esse aqui, ó. Eu peço até pra vocês aí estarem pensando nessa questão, né? Provavelmente amanhã eu vou colocar esse vídeo, né? Se Deus aí nos permitir, amanhã a gente tá colocando esse vídeo. Nós fizemos uma série desse tipo de equações. Aí teve uma pessoa que pediu pra gente resolver, né? No lugar do 8 que era antes, colocar 16. Então é o próximo vídeo, tá? Nós vamos deixar uma mensagem aqui do reino de Deus. João 14, 6. Esse é um dos 20 versículos mais conhecidos da Bíblia. Nós estamos numa série aí dos 20 mais conhecidos da Bíblia. Esse tá dentro. Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, né? A única maneira de nós chegarmos até Deus é através de Jesus. Primeiro, porque ele morreu pelos nossos pecados. E através da morte de Jesus Cristo, Deus é capaz de nos perdoar quando nós pedimos perdão. Deus é capaz de nos salvar. Nós éramos merecedores do inferno, mas Jesus comprou esse direito de nós sermos salvos diante de Deus. Então Deus hoje, ele olha pra Jesus antes de olhar por nós, né? E Jesus, se nós estudarmos as mensagens de Jesus, as palavras de Jesus, essas mensagens vão nos levar até Deus. E é a verdade. Outras coisas não sabemos se é a verdade. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você se aproximando de Jesus, você se aproxima de Deus. Até o próximo vídeo.